Estamos de volta da Copa do Mundo, meus amigos, a labuta novamente, filhos da pátria, para fazer uma matéria nova, totalmente irreverente, diferente, vamos fazer futebol, de novo, é isso mesmo, hoje tem jogo dos amigos de Deco, e adivinha quem vai estar aqui? O Deco, o Messi e o Ronaldo, e eu, para vocês agora, não sei o que é certo. O Deco, que é o organizador desse evento, teve um pequeno problema com um técnico de Portugal, que foi o Carlos Queiroz, ele meteu a boca no Queiroz, brigou, falou, não é nós, Queiroz, entre outras, vamos aproveitar essas crianças que estão aqui gritando Deco, vamos pedir para elas gritarem, Queiroz, Queiroz, o melhor amigo do Deco, chama Queiroz, vamos todo mundo gritar, Queiroz, 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 precivia, o trabalho de o meu... Criança é muito legal, elas fazem tudo de coração, eu adoro isso. Alex, dá um beijo. Dá um beijo nele aí Alex. Com sua careca. Alex, ele quer beijar sua careca, Alex. Então deixa eu dar um beijo em você. É imenso. Quer o Cortez, certo? Cortez, Cortez. Ele cortou o... Ele tá careca, não tá? Cortez, tiramos, viu? Deixa eu dar um beijo na sua careca. Tá igual ao Taz. Ele vai ficar com tesão, cara. A careca do Taz é maior. É. Fabio Luciano, capitão do Corinthians, capitão do Flamengo, tá acostumado a falar atrás das grades, né, Fabio? Não, 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 Messi, não, cara. Não fala isso aí. Não pode nem brincar com isso daí, cara. É um assunto sério, pô. Capitão, você vai jogar a favor ou contra o Messi? Não, eu vou a favor, cara. Você acha que hoje que não vale nada ele vai jogar bem? Pô, eu tenho que jogar, né? Alguma hora eu tenho que jogar. Ô, Riva! Vai, vem, vai, vem. Olha a moral com o Riva, olha a moral com o Riva. Achei que o Riva vinha na moral pra dar entrevista e tava um amigo dele aqui do nosso lado. Foi assim a moral do CK. Riva, a gente sabe que você é fã de passarinho. Passarinho na sua mão vale ouro? Na minha mão vale. Na minha mão, né? Olha o meu passarinho. Ó o Messi, ó o Messi livre. É o Messi, é o Messi. Passa pro Messi. Ó aí, é o Messi isso. Vai, Messi, vai, Messi. Faz o gol, Messi. Pede, vai, o gol do Messi. É, Messi, gol! Aê, Messi, conseguiu fazer o gol, hein? Ah, não valeu. Nem aqui, hein, Messi. Um dos maiores fominhas do futebol brasileiro. Gabriel, o pensador. Vale tudo pra jogar uma bolinha. Gabriel, até jogar com a 24. Ah, não, aí não. Eu nem vi o número. Tá com a 24. Queria te convidar pra prestear nosso evento também. Tem um Mele lá no playground. Joga eu, minha irmã, minha irmã no gol. Você tá convidado, tá? Camisa 24 a cor. Aí de repente eu vou me destacar. Ronaldão, é verdade que você é o Ronaldo mais magro que tá aqui hoje? Pô, eu não sei, né? Vocês que estão de fora podem... Para, 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 para. Pô, Marão. Para de ficar batendo nos caras aí, Marão. Você não perdoa nem a amistosa, Marão. O cara tava lá na África, voltou já aqui, pô. Você vê? O Ronaldão, quando ele jogava, ele também era uma enxadada, uma minhoca. Mas aqui ele joga, aliviou. Você dá uma olhada no Vampeta ali, que o Vampeta nem aceitou as desculpas dele. O Marão não sabe brincar, né? Ele não consegue brincar, não consegue relaxar. Não é que tinha um empresário aí me vendo. Tem que começar o trabalho. Assistiu a Copa? Assistiu até você, velho. Ah, ué? Tá, tá. Você não é a Copa, né? Ô, Fred, a gente viu uma final entre Espanha e Holanda, uma final inédita. Vimos grandes jogos, mas quem brilhou mesmo nessa Copa foi a Colômbia. Ô, Shakira. Ah, aí sim, aí sim. Alex Silva disputou a Olimpíada de Pequim em 2008 e nós estávamos presentes. Aliás, o Alex me deu uma camisa da seleção de presente e a gente deu um DVD da moda pra ele na época. Pô, 40 dias em Pequim daquele jeito, fui colocar o DVD e não tinha nada. Eu e o Jô no quarto, não tinha nada no DVD. Ficamos muito c****. O cara morreu abraçado. Pelo amor de Deus, olha o 5 contra 1. E aí, tudo bem? Tranquilo, cara. Vai voltar a jogar? Não, eu tô jogando, não parei não, cara. Ah, tá jogando aqui. Não, aqui eu vim só pra olhar, pô. Vim matar a saudade da rapaziada. Quem que vai voltar antes no Campeonato Brasileiro? Você ou Ronaldo? Eu já voltei, já. Pode palhaçar. Pai de mim, porque eu sou um cara moral mesmo. Tá aí o Carlos Alberto, que já voltou. Vasco da Gama é o clube dele. Esse aí foi o Bandeira que anulou o gol que o Messi fez. Bandeira, Bandeira. Vem cá, rapidinho, velho. Rapidinho. Já falou aqui. Você anulou o gol do Messi. Olha o cinquentão aqui, velho. Valeu, obrigado, mano. Pô. E aí? Tudo bem? Tudo bem. Eu tô assistindo o Messi e não fez gol nem aqui, velho. Agora ele só tá 15 gols atrás de você na Copa, só o Messi. Só. Ele vai recuperar. Ele vai recuperar. Tchau, Ronaldo. Tá geladinho aqui, Ronaldo, hein? Tá bom aqui, ó. Tomei um jogo de corpo aqui. Eu só quis agradar o Ronaldo porque ele é amigo do Marco Lucchi. Na verdade, o Messi já fez um gol na Copa, então ele só tá 14 atrás do Ronaldo. Na verdade, 15 pra ultrapassar. Decaão, Decaão. Nós, nós, nós. Rapidinho, vai. E aí? Bem? Tranquilo. Achei o evento muito bacana, lindo. Só estranho uma coisa. Por que o Queiroz não era o técnico do seu time? Porque senão eu não jogava. Só um presente. Trouxe um presente pro Messi. Você dá. Um protetor fator 80. 80, feliz. Porque tá muito moreninho, né? Tá branquinho. Porque depois você vai ficar todo queimado e não vai conseguir jogar, entendeu? Vou dar pra ele, vou dar pra ele. Tá bom? Vai vir pro Brasil mesmo? Eu quero vir. Só que não depende de mim. Tem contrato com o Chelsea mais um ano, vamos ver o que acontece lá. E os Champions League que você tem, certo? Sim. Que é o proporcional, vamos dizer, que é o Brasil a Libertadores, certo? Libertadores, né? Então, dá pra dizer que você voltando pro Brasil a maior ambição é ganhar uma Libertadores, certo? Tô voltando com essa ambição de ganhar títulos. Se fosse pra isso, já me aposentar. Tem esse grande desejo de ganhar Libertadores, é por isso que você não vai voltar pro Prix? Isso aqui é complicado. Peraí, João. Peraí, João. É isso aí. É fim de jogo por aqui e até a próxima. Eu espero que a próxima não seja de futebol, eu juro. Muito bem, ó. Olha só. Legal essa iniciativa do Né... Do... Deco. Deco. O Messi, o Messi que eu ia dizer, não faz gol nem pelada mais. Mas o Deco sim, uma iniciativa muito bacana, um jogo beneficente. Os Amigos do Deco. O Amigos do Deco. Eu queria ver se existe os Amigos do Felipe Melo. Queria ver. Os Amigos do Felipe Melo. Isso é um gol a gol, né? É, gol a gol, talvez. Agora atenção pra...